Toca com o Berrante, por gentileza, a Ricardinho, vou dar uma olhadinha no registro de um gado abatido esta semana, lá na Friboi de Alta Floresta. Novilhada Nelore na tela, arrebanhada de que fazenda, meu amigo Bruno? Maurão, esse é um parceiro novo aí, Evaldo Pauli, estreou o Zabate aqui na Unidade de Alta Floresta, Friboi. Fazenda Santa Luzia 2, Cotriguaçu, Novilhada Crioula, bem precoce, Maurão, pra vocês verem aí. Novilhada de 14, arroba na média, ADC Cerval, toda a equipe responsável pela fazenda, o Márcio, filho dele, também abateu um lote no mesmo dia. ADC aí o trabalho e o capricho, né, da qualidade dos animais aí. É, novilhada boa, nova, né? É capricho, né, Maurício? Capricho é questão da condição pra correr esses resultados, né? Preclocidade e pesada, né, Maurício? Pois é, 14, arroba. E terminada, pelo jeito, em regime de pasto, né? Regime de pasto, Maurício. Ela é só a pasto, ela tá com proteínado, mas assim, o gado é de primeira, né, Maurício? Você vai ver. Genética é o que comanda, né, Maurício? Então, tem que cuidar bem dos animais, fazer a parte que tem que estar animal, pra colher os frutos aí na frente, né, Maurício? Bacana, bacana. E aí, o Evaldo Paulo, Márcio Paulo, pelo gadão que nos presenteou aí na unidade, já também é só pra floresta nessa data. Aí, debutando com chave de ouro, o grande Evaldo, Márcio Paulo e pessoal da Fazenda Santa Luzia de Cotriguaçu. Sejam bem-vindos aí à Casa do Pecuarista Brasileiro. Nesse caso, a unidade Friboi aí, de alta floresta. Receba aí as boas-vindas do pessoal da originação e da gente aqui do Giro do Boi, todas as vezes que você apresentar esse tipo de lote, esse tipo de gado de qualidade. E a gente vai te homenagear aqui, tá bom? Grande, família Paulo e pessoal da Fazenda Santa Luzia. Parabéns a todos lá. Mais algum recado pra fazendeirada aí, meu amigo Brunão? Bom, final de ano aí chegando, né? Desejo a todos aí um feliz Natal, um prazo do ano novo e em 2024 estamos firmes agarrados aqui. Estamos à disposição de todos os expositores, qualquer dúvida, questão de dúvidas de mercado, questão de protocolos. Estamos aqui à disposição de portas abertas pra melhor atender como sempre atendemos, Márcio. Maravilha. Obrigado, viu Brunão? Forte abraço pra você, até a próxima.